Olá, seja bem-vindo ao Xamãs Conet, Congresso Internacional de Xamanismo na Internet. Agora, você assistirá a palestra Xamanismo e Psicoterapia do Encantamento com Paulo Urban, que é médico-psiquiatra e criador de sua própria linha de abordagem do psiquismo humano, cuja práxis psicoclínica, iniciada há 25 anos, consiste essencialmente em explorar a mitologia pessoal de cada indivíduo e interpretá-la à luz da alquimia. Este trabalho pioneiro se estrutura na mandala terapêutica em 4 graus, sendo que 3 deles, as vivências incluem ritos de passagem e de iniciação com enteógenos, ayahuasca, trazendo resultados eficazes. Na visão de Urban, a psicoterapia do encantamento se traduz no processo de peregrinação interior, cujo maior propósito é o de fazer vir à tona, trazer à consciência toda a mitologia pessoal que cada um de nós traz na alma, desde o sagrado instante de nosso nascimento, matricialmente constelada. Lembre-se, papel e caneta na mão, tablet ou celular para fazer suas anotações. Aproveite também e se inscreva em nosso canal, curta e compartilhe o link deste vídeo com seus amigos. Essa é uma das formas de você apoiar positivamente este projeto. Fique agora com a fala inspiradora de Paulo Urban, que as melhores energias cheguem até você. Xamãs Conet, primeiro congresso internacional de xamanismo na internet. Arrou, metakuyê oyassim, por todas as nossas relações. Olha, a coisa curiosa é que quando eu era criança, quando me perguntavam o que eu ia ser quando eu crescesse, essa pergunta é muito feita aí pelos adultos, para as crianças, coitadas delas, que ficam incomodadas com essa pergunta toda hora, mas eu respondia que eu queria ser psiquiatra, eu não falava que eu ia ser médico. E eu não sabia nem o que era isso, então eu não sei de onde vinha essa ideia, mas eu falava, eu quero ser psiquiatra. Eu não sabia nem se precisava se fazer uma faculdade de medicina ou de psicologia para ser psiquiatra, mas eu tinha um interesse em ser psiquiatra. Então foi assim que eu me despertei para essa coisa de, enfim, tive que entrar na medicina, formei-me academicamente, e aí me especializei, foram seis anos em medicina e mais três em especialização em psiquiatria. Agora, a psiquiatria, ela é uma cadeira bastante estéreo, cada vez mais hoje em dia tem se tornado estéreo, no sentido de que tenta explicar todos os fenômenos do psiquismo por meio de uma bioquímica, né? Está aí a neurociência, que é importante, tem feito grandes avanços, mas eu acho muita veleidade, muita pretensão da ciência, querer encontrar a alma por detrás da bioquímica, ou mais que isso, examiná-la, não é com o microscópio, sabe, que a gente vai encontrar a alma, e é com a alma, com essa realidade viva, que eu trabalho todos os dias em clínica, de maneira que eu não ia ficar satisfeito sendo só psiquiatra, eu sou um psiquiatra que valoriza o inconsciente, assim como foi o Jung, um grande psiquiatra suíço, como foi o próprio Freud, antes do Jung, que investigou, foi um pioneiro ali da psicologia profunda. E psiquiatria, né, e atros, medicina, psiqui, alma, psicologia, estudo da alma, então a medicina da alma e o estudo da alma é curiosíssimo, porque os psiquiatras de hoje já não sabem mais o que é alma, e até eu fico, acho até sintomático isso, é um foco neurótico, porque é muito comum que os psiquiatras de hoje não saibam mais o que é alma, posto que já venderam a deles para os laboratórios, né, as indústrias farmacêuticas já estão aí apropriando-se da própria conduta médica, né, então o que eu faço, bem, é clínica, sabe, Samuel, é clínica médica, eu me sento com o paciente, eu estou preocupado em enxergar a alma desse indivíduo, e como é que a gente vai trabalhar com a alma? A gente trabalha com a alma é pelo sorriso, é pelo choro, é pelo contato humano, a palavra clínica, cunhada por Hipócrates, lá na antiguidade, século V antes de Cristo, pai da medicina, clínica significa, do grego clinikon, é medicina ao pé do leito, no meu caso eu não estou ao pé do leito, mas eu estou sentado junto, eu estou na presença, tanto é que eu não aceito trabalhar por Skype, por internet, salvo exceções, tudo tem que começar na presença, primeira consulta comigo, e quase sempre a maioria delas tem que ser na presença da pessoa, que é por onde a gente vai poder sentir melhor aquilo que tem de verdadeiramente íntimo nesse indivíduo, né, e é com essa realidade que eu julgo seja até muito mais importante que essa aqui externa, ordinária, na qual estamos inseridos, que é com essa que eu lido, é a realidade da alma, então é isso que fez em mim um psiquiatra, amor pela alma, a medicina da alma, agora, fui encontrando uma série de caminhos complementares para poder, enfim, me sentir melhor nesse meio, no qual me insiro, que é de lidar com o inconsciente profundo, e um dos alcances, né, além de que minha referência é o Jung, eu não sou junguiano, mas eu tenho uma referência muito grande no Jung, e também sou como Jung era, a gente bebe, ele e eu bebemos da sabedoria do Paracelso, né, que era um grande alquimista e astrólogo do século XVI, que por sua vez era hipocrático, então toda a minha linhagem é hipocrática e alquímica também, é com a tradição alquímica do Ocidente que eu trabalho também, porque toda ela tem uma, enfim, uma simbologia muito rica, são arquétipos e elementos simbólicos fantásticos, toda uma tradição espiritual, essa alquimia, não é, que deu a Jung uma série de referências também, para que ele pudesse melhor entender as imagens que o psiquismo propriamente produz, de maneira que o Jung é uma referência para mim. Agora, o xamanismo é outra referência, importantíssima, por quê? Porque na minha vida, na minha história biográfica, quis o destino aí que eu me cruzasse com algumas histórias e pessoas que me influenciaram muito, e eu recebo influência de um xamanismo essencialmente andino, eu tive, quando eu era diretor de hospital, eu já fui diretor de um hospital psiquiátrico, Casa de Saúde São João de Deus, em São Paulo, eu trabalhei nesse hospital mais de 10 anos, dirigia a casa por 6 anos, houve uma época lá em que o padre, diretor do hospital, porque é um hospital missionário mantido pela igreja católica, ele disse a mim que eu tinha que ir para a Bolívia, e eu falei, o que eu vou fazer na Bolívia, padre? Ai, vai representar a casa, um congresso, um congresso médico, psiquiatria, e eu tinha que ir lá fazer uma comunicação, fazer uma palestra. Pois bem, fui ao congresso. Lá chegando, congresso médico é uma coisa muito chata, sabe? Uma coisa acadêmica que até às vezes é... Como é que eu vou dizer? É um porre, aquilo tudo, né? Mas havia lá uma palestra que era feita por Sr. Carlos, ele não era médico, nem médico titular, nem médico assistente, nem professor doutor. Eu falei, eu vou ver quem é esse Sr. Carlos que vem falar num congresso médico, num congresso de psiquiatria latino-americano. E a palestra me atraiu muito porque se chamava O Uso da Ayahuasca no Tratamento das Drogadições. Então, além do Sr. Carlos me interessar pelo fato de não ter títulos acadêmicos, interessou-me também o tema da palestra. E aí, vendo a palestra, eu fiquei fascinado com a presença do Carlos Prado, que é um médico andino. E o que é um médico andino? Assim como existe a medicina tradicional chinesa, né? Que, centrada na filosofia do tal, desenvolveu toda essa técnica maravilhosa da acupuntura, existe uma medicina ancestral, sábia, de conhecimentos profundos, que é a medicina andina. Que, entretanto, não está formalizada em livro, né? Não há um texto sagrado dessa medicina, como no Oriente nós temos lá o Huantina e Shinsu Vem. Mas eu fiquei amigo do Carlos Prado. E foi por meio do Carlos Prado, eu já conhecia a Ayahuasca, porque eu já havia participado de alguns rituais do Santo Daime, né? Eu não sou fardado, eu não sigo doutrina nenhuma, mas sou muito agradecido a essa igreja, que me abriu portas para a experimentação da Ayahuasca. E depois com o Carlos Prado, Mendoza, Quechua, residente atualmente em Cochabamba, na Bolívia, onde foi lá o congresso, passamos a desenvolver todo um trabalho, uma aproximação, que, vamos dizer assim, romanticamente falando, eu era um pequeno castanhedo atrás de um grande Dom Juan, né? Era o meu Dom Juan particular, né? E foi assim que eu comecei a aprender muita coisa do Xamarinismo Andino, que eu introduzo e trabalho com isso também no encantamento, né? Então, acho que essa é a principal abordagem, a ponte entre as coisas, que são o Xamanismo e a Psicoterapia do Encantamento. Existem algumas linhagens dentro do Xamanismo que falam de quatro caminhos xamânicos, né? O caminho do guerreiro, o caminho do visionário, o caminho do mestre e o caminho do curador. Eu me coloco nessa vida, a minha função é essa, mais que minha função, minha missão, né? Eu me entrego às curas. Eu sou de alma, de vocação de alma, o meu papel é ser curador. Então, assim como o curador é um dos caminhos que existem no Xamanismo, eu entendo que todos nós, médicos, psiquiatras, psicoterapeutas, enfim, todo aquele que, como eu, se propõe a trabalhar a cura das pessoas, deveria também procurar agregar na sua história esses outros caminhos, esses outros predicados, que são o do visionário, o do guerreiro e o do mestre. O que é que faz da gente um guerreiro? Primeiramente é que, assim como lá em casa eu tenho quatro cachorros, né? Todos pastores alemães. Como é que eles fazem para dizer que eles estão sinalizando um território que é deles? Eles urinam, né? É como faz o lobo também. O lobo vai lá na área dele e urina. É pelo mijo, né? Que ele fala, isso aqui é meu. Como é que nós, guerreiros, marcamos o nosso território? Evidentemente não ficaria bem eu sair por aí urinando, né? Para dizer isso aqui é meu. Então a gente marca o nosso território pela palavra. Como eu penso, como eu me coloco, de acordo com as minhas intenções, que eu vou pronunciar quais são, eu verbalizo a minha posição. Você aí pode até não concordar comigo, não há problema algum, eu não quero convencer ninguém. Agora eu estou pondo a minha posição. Isso é o guerreiro. Ele se pronuncia pela palavra. Com um detalhe, muito importante, essa palavra, ela deve sempre respeitar a pessoa com quem o guerreiro está falando. Portanto, a cada paciente meu que eu me coloque como guerreiro, eu preciso dar uma palavra correta, que respeite essa alma que está aqui à minha frente, e ao mesmo tempo respeitar toda uma ancestralidade, honrar os ancestrais e respeitar o semelhante. Quando a palavra honra os ancestrais e respeita o semelhante, é uma palavra correta, uma palavra curativa. Como mestre. O caminho do mestre, o que é ser mestre? Muito diferentemente do que possa parecer o termo, é servir. O verdadeiro mestre é quem serve. Então nós estamos aqui na função. É como diz a oração lá de São Francisco de Assis, não é? Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. E como eu sou muito íntimo do São Francisco de Assis, é uma figura que também é uma referência espiritual para mim, eu já entrei em entendimentos lá com ele, então eu já não digo mais nessa oração, fazei-me instrumento de vossa paz, mas eu digo, Senhor, fazei-me instrumento de vossa cura. Eu acho que ele concorda comigo, não que a paz não seja importante, mas a cura é justamente o campo onde eu estou trabalhando, não é? Então para me tornar melhor curador, eu preciso me tornar melhor mestre. E melhor mestre é aquele que se humilda, que se torna humus, porque diante do humano está aqui outro humano. E é com isso que nós temos que lidar com a nossa condição, que é breve, que é efêmera, que existencialmente tem aí uma quantidade enorme de agruras, as nossas angústias. E eu ainda digo mais, não há laboratório no mundo farmacêutico que venha algum dia sintetizar um só comprimido que seja, que acabe, que cure a angústia nossa de cada dia. Se existe cura para a angústia, o nome disso, meus amigos, é amor. Então pela cura, se a gente quer a... É que lamentavelmente os psiquiatras de hoje não estão sequer preparados para lidar com a própria angústia, como é que vão lidar com as angústias dos pacientes, né? Por isso que fico prescrevendo um monte de remédio. E não está aqui alguém que seja contra remédio, até porque eu sou formado em vida acadêmica também, conheço muito bem, eu dou aula de psicofarmacologia. Eu tenho um curso que se chama Clínica dos Psicofármacos, Subtítulo, entenda o que não pensou o seu psiquiatra. Porque a maioria dos colegas aí, infelizmente, está medicando a rodo de qualquer coisa e tratando sintoma. E se nós vamos entrar na questão da alma, que é com essa que eu trabalho, essa é a realidade, olha, quanto menos remédio, mais você visualiza essa alma. Porque os remédios também abortam, entorpecem, anulam uma série de manifestações da alma humana. Então quando necessário, claro, precisamos medicar, não vamos deixar ninguém sofrendo, né? Eu estou um curador, não quero ser cruel, agora também não posso ficar dando remédio a mais do que a pessoa precisa, muito menos associando drogas, né? Cada mistura que tem por aí, parece coquetel, molotov, né? E o indivíduo tomando aquilo. Então, esse é um ponto importantíssimo. Nós precisamos ser humildes, aceitar a experiência do paciente como uma verdade, e procurar verdadeiramente agir como curador ali. Não é simplesmente um discurso autoritário, de cima pra baixo, toma isso aqui, vai prescrevendo e achar que isso resolve. Porque depois o paciente não fica bem, o que é que faz o psiquiatra comum? Acrescenta remédio, né? Ou troca um pelo outro. Enfim, se tivesse algum remédio psiquiátrico que realmente curasse, não precisava ter tantos, não é verdade? Então tem que pensar nisso. As medicações são um auxílio, mas a cura mesmo é muito além. E a cura passa por essa relação humana. E aí o outro aspecto do curador, né? Que precisa ser no caminho xamânico esse guerreiro de que falamos, e esse mestre. Ele precisa ser também um visionário. E o que é que faz a gente ser visionários? Olha, eu não sei se eu sou um visionário, né? Até eu sou aquariano, regido por urano, então tem lá um quê de visionário aí do meu trabalho, né? Eu nasci em 10 de fevereiro, estamos aí centrados na frequência da nova consciência, da nova era. Agora, o visionário, bem. O visionário é aquele que se abre na sua sensibilidade às artes. As artes é que vão trazer as visões. Então é muito importante entender isso. Até o primeiro aforismo do Hipócrates já fala, Ars longa vita brevis. Eu falei em latim, né? Em grego eu não sei falar isso. Ars longa vita brevis. Ou seja, a existência é muito curta para compreender a arte. A arte é muito mais profunda, é muito mais longa e maior e portentosa diante da brevidade da existência que somos nós. Somos efêmeros, nós passamos, a arte fica. E a medicina é propriamente essa arte. E engana-se quem pensa que a medicina seja uma ciência. Claro que ela tem aí algumas vantagens e também ter todo um aspecto científico, né? A tecnologia, os equipamentos diagnósticos, isso tudo ajuda. Agora, a verdadeira condição humana é... Exercer a medicina é ser xamã nesse ponto aí. Por quê? Porque você tem que exercer uma arte. E quais são as artes do xamã? O xamã dança. O xamã canta. O xamã toca. Toca não só o tambor, como toca a pessoa. O xamã vai desenvolver uma série de processos que são catárticos, né? Que são de envolver o paciente num trabalho, que é uma vivência, que faça com que ele quebre suas barreiras. E é isso que o encantamento faz também. Nós temos ainda, além das sessões clínicas regulares em consultório, as sessões terapêuticas propriamente ditas, vivências, que são vivências justamente pra quê? Pra quebrar, né? Demolir essas barreiras que a razão, as nossas defesas, né? Colocam muito grande. Então, como o Freud fazia lá atrás, lá quando ele começou, a cura é pelo discurso, né? Claro, muita coisa se cura pelo discurso, mas há coisas que o discurso não cura, porque o discurso ele próprio dá nó nele, compreendeu? O discurso ele entra em ciclos viciosos também, porque não é que a pessoa esteja mentindo, ela não acessa. Então é preciso trabalho vivencial, xamânico, pra que a pessoa dê saltos quânticos no seu tratamento, que ela vá vislumbrar coisas que ela jamais alcançaria, nem acessaria, tampouco, não ficasse ali somente no discurso dela. Então eu particularmente não sei cantar, não sei dançar, né? Eu faço tudo espontaneamente. Até acho que eu vou cantar uma música aqui pra vocês daqui a pouco. O Samuel pediu, minha voz não tem qualidade pra isso, o meu brinco que nunca ninguém reclamou, né? Eu só vejo cara feia quando eu canto. Agora alguém reclamar assim pra mim, que tá cantando muito mal, nunca ninguém falou nada, e eu continuo, né? Mas a minha verdadeira arte é a poesia. E até porque as artes, vejam bem, isso é muito importante, porque a humanidade produz toda uma quantidade de artes, né? Escultura, pintura, óperas, teatro, tragédias, tragédias, tudo isso é a alma coletiva da humanidade, compreende? É por aí que nós vemos a alma coletiva, assim como percebemos a alma individual, no contato próximo, na intimidade pessoal, orgânica, de uma psicoterapia. Então, quando o indivíduo chora à minha frente, ou ele sorri, ou quando ele fala de suas dores, e demonstra sofrimento, está ali uma alma pedindo ajuda. E como é que eu posso fazer alguma coisa por essa pessoa, se eu também não puder expor a minha? E pra que a minha se torne mais sensível, mais curadora, é preciso desenvolver essa sensibilidade, e as artes ajudam muito. Então, amar as artes faz com que a alma fique mais sensível. E é por isso que às vezes eu canto. Mas eu canto, como eu disse, por desaforo mesmo. É que no encantamento, a palavra é muito interessante, é uma brincadeira que eu vou fazer agora, o que é o encantamento? Antes eu dizia, olha, o encantamento é maravilhar-se com a vida. É isso que é o encantamento. Essa existência não é bolinho mesmo, né? Essa vida que é muito breve não é fácil. Tem angústia. E como é que a gente vai lidar com tudo isso? Há que haver compensações. E essas compensações de onde vem? Vem de a gente se engraçar com a beleza da vida. Olhar a borboleta no parque, olhar o passarinho na árvore, olhar a criança que nasce, olhar o rio que corre. Que missão tem um rio? A missão do rio é correr para o mar. Que missão tem uma flor? A missão da flor é ser flor. Que missão temos nós? Sermos nós mesmos. Buscar a nossa verdadeira essência. Quanto mais conectado com a essência, mais conectado, portanto, estamos com o divino, mais curados estamos. Até, quem sabe, nem adoçamos. Se mantivermos sempre durante a vida essa conexão com a centelha divina que nos habita, que habita o nosso ser. Então, as artes, nesse sentido, elas favorecem muito a nossa sensibilidade. E o encantamento não é somente maravilhamento com a vida. É o canto que vem de dentro, compreenderam? O em, do grego, é encanto. Então, aquele que consegue entrar em harmonia, em sintonia com a grande orquestração divina, esse xamã aí que vai entrar em contato com a música das esferas, conforme Pitágoras lá na antiguidade já falava, e aqui, diante do paciente dele, ele consegue ser um elo entre os ancestrais e o presente, entre a doença e a cura, entre a alma que está perdida e ele resgata, e a coloca também em sintonia com essa grande orquestração, pronto, esse indivíduo, junto com o xamã, passa a desenvolver juntos ali um canto, e o indivíduo, então, se apropria do seu próprio. É o canto da alma. E ele canta porque agora ele encontra a sua voz. E aí, ao encontrar a sua voz, ele encontra a sua vez. E ele se faz feliz no aqui e no agora, na presença dele próprio, da grande consciência. Então, esse é todo o lado xamânico, sabe? Que todo o processo psicoterapêutico envolve. Entretanto, muitas técnicas não dão bola pra isso, né? Mas eu acho que é fundamental que nós, terapeutas, sejamos cada vez mais xamãs. Então, se me perguntam, você é um xamã, olha, eu não sou, eu tô aprendendo, né? Eu sou um aprendiz. Mas é um querer ser. É uma intenção de estar aberto pra isso, porque esse caminho do xamanismo é um caminho de cura do indivíduo, de cura do coletivo, de cura da alma planetária, de cura da natureza. Ih, Samuel, isso aí é uma longa história, eu vou ter que encurtar. A psicoterapia do encantamento, desde quando ela surgiu, ela continua surgindo, né? É uma obra inacabada. Eu brinco que é que nem a Disneyland, lá do Walt Disney, né? Você vai fazendo. Não termina nunca. Porque, a propósito, o Walt Disney também era o iniciado nos mistérios, né? Ele era uma das almas conectadas aí com os grandes arquétipos. Tanto é que muita coisa foi parar na obra dele, nos desenhos. Branca de Neve é um desenho alquímico, né? Sete anões, que são os sete metais, ela tem que entrar... Como é que se fala lá? A mãe da Branca de Neve queria uma menina que tivesse cabelo negro como a noite, pele alva como a neve e lábios vermelhos como o sangue, né? É o nigredo, o negro, o albedo branco e o rubedo, né? O vermelho, as três cores que representam as fases alquímicas. Enfim, voltando, o encantamento é uma obra também em completo processo de elaboração. Então, já está bem constituído, ele tem quatro graus. Esses graus são uma herança pitagórica. Eu sou ligado no orfismo e depois, então, no pitagorismo e depois no platonismo, né? Toda essa linhagem aí também faz parte, é uma alma de vida do próprio encantamento. Até quando eu me formei em psiquiatria, eu não sabia nada de filosofia. Eu fui fazer filosofia na USP, até para poder... Eu li o Platão inteirinho, né? Porque é maravilhoso o trabalho dele e depois sou muito ligado com a filosofia neoplatônica do Plotino, que vai ser o grande pensamento cosmogônico que dá bases para a alquimia. A alquimia toda. Mas não dá para falar disso agora. Aí, como é que começou o encantamento? Então, primeiro isso. Uma busca por coisas que são, vamos dizer assim, de uma ancestralidade, de uma tradição espiritual que nos leva a querer essa... Entender a transcendência, entender aquilo que na linguagem do Plotino é o Uno, né? Que nós estamos apartados do Uno. Na verdade, somos todos nós aqui filhos pródigos, viu? Voltando à casa do Pai. E somos também todos crisálidas morrendo, na expectativa de não morrer, porque a gente não sabe o que vem depois. Mas aí eu vou contar, então, o que foi que aconteceu que mudou a minha vida. Foi uma experiência, um EQM, uma experiência de quase morte. Então, é nós que somos crisálidas e continuamos sendo, eu estou falando aqui para quem estiver aí me vendo, me ouvindo, é crisálida. E aqui tem outra crisálida falando. Por quê? Porque nós estamos encapsulados nessa existência. E nós vamos um dia passar, queiramos ou não, pela experiência da chamada morte. Só que eu estive lá do outro lado, entende? Isso foi em função de um afogamento que eu tive em 1993. Foi na ilha de Ratones, em Florianópolis. Era julho, mas estava um verão, porque aqui no Brasil faz calor até em julho. Então, era um dia de verão, em pleno inverno, e eu tive lá um afogamento. Podia ter morrido, sem dúvida. O que eu vi nessa experiência, também é muito grande toda ela, e isso faz parte de um trabalho que está virando um livro. Não vou poder falar disso agora, o tempo que não permite, mas essencialmente foi o seguinte, já vivendo a experiência, vocês não precisam acreditar, não faço questão nenhuma, estou contando o que eu vivi, contando a minha história, sem vínculo com nenhuma crença religiosa. Foi a experiência que eu passei ali. Olha, eu não sei como explicar isso, mas eu estava num rio, com as canelas molhadas pelas águas do rio, e havia peixes. O mais incrível é que eu vi peixes ali. Existe também na filosofia budista, no budismo, uma ideia, um dos títulos, um dos epítetos pelo qual o Buda é conhecido, é o Buda Tathagata, não tem uma tradução, esse nome é difícil traduzir, mais ou menos aquele que já foi e já voltou. Por quê? Porque os budistas têm essa ideia de que é um rio que tem que ser cruzado. Nós temos aqui o nosso barco que é o corpo, e esse barco precisa atravessar o rio, que é esse o processo da morte, você vai para outra margem. E era impressionante, porque de fato eu nunca pensei nisso, nem sabia nada do budismo nessa época, foi aquisição intelectual, que veio depois em lendo sobre isso. Mas o fato é que na minha experiência havia um rio mesmo. E eu não estou dizendo que todo mundo que vai passar pela morte vai ver esse rio, agora eu vi isso aí, entendeu? E também deixar claro que a experiência que eu estou contando é a experiência de alguém que está vivo, que não morreu, porque morrer mesmo, se eu tivesse morrido eu não estava aqui falando. Mas era isso, havia um rio, eu estava com as canelas molhadas e havia peixes, que eu vi muito bem, nitidamente, andando à minha volta. Mas aí apareceu um portal, compreendeu? Imediatamente, não é que aí apareceu, apareceu concomitantemente, era uma coisa assim que eu não sei explicar, era oval, sei lá, enfim, era um portal luminoso. A morte tem três características, queridos. Ela é, primeiramente, luminosa. E é isso que a alma quer. A alma sofre, enquanto o corpo sofre de geotropismo, positivo, o corpo volta para a terra, não é isso que diz lá a citação bíblica, tu és pó e ao pó voltará, sim, isso vale para o corpo. A alma não, a alma não tem nada a ver com esse pó. A alma habita o nosso barco, que é o pó. A alma sofre de gravitação celeste, ao passo que o corpo tem a gravitação terrestre que o puxa, é para lá que nós vamos, é para a terra mesmo, depois da morte, cremados ou não, vamos virar pó. A alma, por sua vez, ela tem esse tropismo, fototropismo, ela busca a luz. E olha, nessa hora, eu já não tinha mais nada que me importasse, eu não tinha mais pensamento, na época eu não tinha filha ainda, eu tinha a minha, a mãe da minha filha estava comigo, era uma lua de mel nossa ali, e eu tinha meus pais, minha profissão, eu já era médico, eu não era médico diretor do hospital, eu fui ser feito diretor no outro ano. Então, eu não tinha ainda o encantamento desenvolvido, mas eu tinha já ideias de deixar assim, a vida hospitalar para me dedicar ao trabalho psicoterapêutico que eu faço até hoje. e aí, aquele portal, ele era luminoso, mais que isso, ele era warmful, caloroso, havia um calor terno ali, um calor gostoso. Então, ele é convidativo, além da alma já olhar para aquilo imediatamente, ela já se sente atraída por aquilo, porque também é caloroso. E mais que tudo, é amoroso. É o amor que impera nessa hora. Mas, ao mesmo tempo que eu já não tinha dúvida de nada mais que iria, nem lembrava, eu já estava indo para lá, veio uma ordem, fique aí, fique aí. Bom, eu na minha pequenez ali, diante de uma circunstância dessa, não sabia o que estava acontecendo, era tudo maravilhoso, mas resolvi obedecer, foi a prudência, mandou ficar quietinho ali. Com o que depois aconteceu, que várias coisas aí se aconteceram nessa experiência, não dá para contar aqui agora, mas depois eu acabei me, enfim, retornando à minha consciência corporal, eu voltei à consciência aqui, ordinária, como essa que eu tenho agora, contando aqui essas palavras, essa história para vocês. E aí havia nesse momento aí, um almoço, sabe? Era um almoço, a escuna, que os turistas estavam, a gente estava numa escuna, a escuna aportou ali na linha de ratones, e foi por isso que eu tive um afogamento, que eu saí nadando, tonto aqui, que eu quis nadar, e olha, foi um terrível negócio, eu ia morrer mesmo. E aí, eu já bem, já resgatado, lá na praia, chega a minha companheira e fala para mim assim, olha, o pessoal está esperando para o almoço ali, vai para lá, eu estava me sentindo muito bem naquele momento, aliás, nenhum momento me senti mal, fora o momento da sensação do afogamento, que não foi bom, o resto foi tudo maravilhoso. E eu falei assim, para ela daqui a pouco eu vou, porque eu estava ainda muito sensibilizado pelo que havia acontecido. E aí, quando eu fui para o restaurante, que era uma tenda, nessa ilha não mora ninguém, sabe? eles fazem lá nessa época de temporada de férias, tem lá umas tendas para servir comida para turista, para isso só que tem essa tenda lá. E aí o garçom chega para mim e fala, o que você quer comer? Eu olhei o garçom, era a coisa mais linda do mundo assim, entendeu? Aí ele falou, o que você quer comer? Duas vezes eu falei, ah, então me traz aí, tem camarão? Tem. Quando chegou o camarão, eram os camarões mais lindos do mundo, compreendeu? Coisa maravilhosa. Aí eu olhei assim para a areia da praia, era como se eu pudesse entrar em cada grãozinho, eu estava com uma visão micro, microscópica, era como se eu pudesse penetrar na areia, estar na consciência do grão, era a areia mais linda do mundo. E aí os golfinhos que haviam acompanhado a gente, porque os golfinhos fazem isso, eles acompanham as escunas, são mamíferos inteligentíssimos, tanto é que foram incorporados no símbolo do encantamento. Eles começaram a fazer uma dança lá, parecia um golfinho, os treinados no Cirque de Soleil, entendeu? Uma coisa mirabolante, fabulosa, uns malabaristas, e eram quatro golfinhos, olha, eles estão incorporados no nosso símbolo. Então o símbolo do encantamento, que vocês estão vendo aí na tela agora apresentado para vocês, ele traz quatro golfinhos que formam aí um ouroboro, é a cobra dos alquimistas que morde o próprio rabo, só que aqui estilizadamente, ou melhor dizendo, não estilizado, mas no lugar da cobra, quatro golfinhos, dando essa ideia do todo, sendo que o primeiro golfinho lá, o golfinho laranja, responde por ritos de hiperventilação, que nós temos em nosso trabalho, que são vivências também xamânicas, vamos buscar estados alterados de percepção, por meio de uma prática, uma disciplina, melhor dizendo, respiratória, elemento ar, o golfinho verde, elemento água, é a clínica propriamente dita, é o trabalho terapêutico feito em consultório clínico, na presença da pessoa, é o elemento água, e é por isso que é verde, porque é a cor da medicina, a propósito, todos os que se formam aí, historicamente, desde quando começaram as universidades, em direito, em filosofia, qual é a cor da beca? Cor preta, e os médicos? Cor verde, eu quando me formei, usei beca verde, porque o verde se reporta a medicina herbária, é a planta, é a medicina, a verdadeira medicina, está lá no Eclesiastes, não sei se está agora o versículo e capítulo, mas diz lá, toda a medicina, que Deus pôs na, está a mão do homem aí, na natureza, então a cor verde, elemento água, aí vem o elemento terra, o golfinho branco, que é justamente, são as vivências feitas com plantas de poder, eu trabalho com a ayahuasca, com a tchuma também, mas eu trabalho mais com a ayahuasca, com a tchuma algumas poucas vezes, porque foi assim iniciado lá, pelo Carlos Prado, no xamanismo andino, então a tchuma é um caco, semelhantemente ao peiote, o princípio dele ativo é a mescalina, só que o peiote cresce lá, a nível do mar, e o a tchuma não, que é o chamado de San Pedrito, pelos espanhóis, ele cresce em alturas assim, para cima de 3 mil metros, nos altos planos, que cresce o cactos peiote, ou desculpe, o San Pedrito, o atchuma, então, é o terceiro grau, trabalhos xamânicos, propriamente ditos, feitos com plantas de poder, e o quarto grau, o golfinho roxo, lilás, é o golfinho, que se refere, ao elemento fogo, que são ritos iniciáticos, ou ritos de passagem, na verdade, eu tenho feito muito, são peregrinações, eu levo os pacientes, para algumas peregrinações, ou eles vão peregrinar, por conta própria, teve um que foi peregrinar, lá em Santiago da Compostela, outro foi no caminho da luz, agora eu mando muita gente, ali no caminho do sol, que é próximo da minha casa, para que eu possa, depois também, acompanhar essas pessoas, e às vezes, vamos caminhar nós dois, eu e o paciente, por alguma rota bonita, tem algumas rotas, que eu conheço, que são excelentes, para esse tipo de experiência, porque ao longo, dos 25 quilômetros, que a gente anda, mais ou menos, as máscaras caem, também é uma forma, de você vencer as resistências, que em um consultório, em um âmbito técnico, ali o setem-terapêutico, eu não iria simplesmente, ter acesso a isso não, então é o rito chamado, o rito de fogo, e tem a ver com a jornada do herói, a peregrinação, então é isso, aí o encantamento começou assim, começou com essa experiência, de quase morte, aí se estrutura em quatro graus, que eu já citei aqui quais são, e é todo ele, todo o encantamento, a psicoterapia de encantamento, é um trabalho, eminentemente, essencialmente, xamânico, lida com a alma, e vive das artes. A bem da verdade, esses graus não estão separados, nem são hierárquicos, eu costumo dizer, que esse selo do encantamento, esse sigilo, esse arquétipo, que é o símbolo dele, é na verdade, uma mandala terapêutica, e é uma mandala fractal e holográfica, ou seja, cada grau, guarda em seu grau, o conjunto do todo, então a permeabilidade, como é que se fala, há uma osmolaridade intergraus, todos se comunicam, todos formam uma coisa só, que é o ouroboro, é a cobra que se morde, que se devora, e ao mesmo tempo, se transforma, e é o movimento dos golfinhos, lá que eu vi, naquela experiência, que eu tive, logo após estar, já renascido, aliás, eu fiquei naquele momento, depois da experiência, por muitos dias, tendo uma sensação, de um amor, de um maravilhamento, com a vida, e eu achava, que o encantamento, fosse isso, foi quando eu comecei, a formalizar o trabalho, e hoje eu vejo, que o encantamento, é isso também, mas antes de tudo, é encontrar a voz, que canta, em sintonia, com a grande orquestração divina, com a música das esferas, o que é a alma, querido, é o grande mistério do ser, o que é a alma, não dá para dizer, o que seja a alma, quem sou eu, para decifrar esse segredo, que a filosofia, as religiões, todas elas, se propõem a perscrutar, o fato é, que eu lido, com essa realidade, todos os dias, então, mais do que saber responder, o que ela é, o fato é, que nós estamos, na presença dela, e somos manifestação dela também, é nisso, que eu acredito, verdadeiramente, no meu coração, a realidade psíquica, a alma, a alma coletiva, e aqui, uma alma, Paulo Urbano, personalidade, Paulo Urbano, eu estou, Paulo Urbano, agora, o que eu sou, meu amigo, aí é outra questão, então, os trabalhos com ayahuasca, os trabalhos com hiperventilação, eles, nos aproximam, desse entendimento, fazem com que a gente, cada vez mais, estejamos assim, cada vez mais, nós possamos estar perto, da nossa essência, a gente se visita, da nossa essência, não é fácil chegar lá, então, o caminho xamânico, possibilita esse acesso, a ayahuasca, nos leva, para esse contato, nem sempre a pessoa, vê coisas muito boas, não, ela tem que, antes, passar até por umas salas, meio trevosas, até chegar nesse entendimento, mas, é por isso, que o processo da cura, com quem que se senta o médico, não é do lado de gente saudável, é do lado de gente doente, é por isso, que a gente está se propondo a curar, então, quando a gente faz um trabalho da ayahuasca, todos nós estamos aprendendo, cada um no seu grau, cada um recebe, conforme o seu merecimento, conforme a sua possibilidade, de entendimento, senão seria cruel, né, a pessoa tomar uma ayahuasca, e sair daquilo, mais perturbada, não, ela vai ter uma experiência, compatível, com o seu entendimento, e a partir daí, ela pode ter, aprofundamentos, nessa experiência, agora, dizer o que é a alma, viu amigo, isso aí, aí eu já não sei, não temos como saber, graças a Deus, eu não sei o que é a alma, entendeu, ah, mas uma coisa interessante, quando falávamos aqui, da experiência da crisálida, isso é muito importante, quando a crisálida morre, ela vira o que? Ela vira borboleta, e a palavra alma, em grego, que já dissemos aqui, psicologia, estudo da alma, psique, psiquiatria, iatros, medicina, medicina da alma, a mesma palavra que define alma, é a palavra usada para designar a borboleta, então borboleta, para os gregos, se diz psique, e psique é o que? Símbolo da alma, então essa alma aí, que é a borboleta, olha, perguntem para a borboleta, o que ela sabe, do tempo que ela foi crisálida, está entendendo? Esse é o processo da morte, não é uma mudança, é uma transmutação, é uma coisa absolutamente, completamente diferente, do que você pode imaginar, eu fico com aquela música do Gilberto Gil, se eu quiser falar com Deus, porque ele vai se aproximando de Deus, ele desaperta o nó da gravata, tira o sapato, se recolhe, e vai entrando num processo de oração, divinamente orientado para esse encontro, e quando ele chega lá, quem é Deus? O que é Deus? Deus é nada, 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 nada do que ele imaginava encontrar, é isso aí que é algo, é algo que não tem explicação, e esse é o processo da morte, a gente vai ter, provavelmente, se houver continuidade, eu entendo que exista, da consciência, é num outro nível, entendeu? Não tem nada a ver com o que é isso aqui, então eu vou fazer diferente, eu vou fazer uma de Pitágoras, e fazer outra de Paracelso, que também é uma personalidade importantíssima para o encantamento, podemos falar de Platão também, Pitágoras diz, o universo é número, e a música é a melhor forma de representá-lo, porque a música, além de ser arte, é a pulsação, é o tambor aí que o Samuel toca, nós temos um tambor aqui no nosso peito guardado, que é o coração da gente, estamos todos nós em pulsação, já nascemos em sintonia com a música das esferas, é que a gente se desconecta disso, aí recuperar não é fácil, é um processo de resgate mesmo, isso que é resgatar a alma, é resgatar essa conexão, com a natureza maior, e Platão dizia, somos deuses, estamos esquecidos disso, uma citação do Platão aí, agora Paracelso tem uma mais interessante, quer dizer, não que as outras não sejam interessantes, mas enfim, Paracelso eu gosto muito de uma que ele fala, todo ser humano nasce constelado, e a via láctea passa por seu ventre, isso é fundamental, porque uma das coisas importantes no trabalho da psicoterapia do encantamento, é o mapa astral, quando a pessoa nasce, ela tem ali um céu, que ela recolhe por meio da sua primeira inspiração, então quando uma criancinha nasce, além do pai ficar feliz, a mãe morrer de felicidade, que nasceu o filho deles, essa criança, ela está conectada com toda uma natureza, e a primeira inspiração, o alento, o pneuma dos gregos, o prana dos hindus, o huar dos hebreus, esse alento, esse ar que entra, que insufla o pulmão com o ar da vida, é o sopro da vida, representado lá pelos egípcios, pela cruz ansata, o anque dos egípcios, então esse é o sopro da vida, e o sopro da vida traz consigo um céu, que você recolhe na sua primeira inspiração, Paracelso chamava o nosso mapa astral, o mapa natal, de Corpus Sidereum, e é a mesma coisa que isso aqui, o corpo físico é um Corpus Sidereum, por quê? Porque temos os planetas, todos eles constelados aqui, relacionados entre si, então entender os planetas, entender os aspectos entre eles, entender o mapa, é decifrar um dos tripés da mitologia pessoal, a psicoterapia do encantamento, eu não disse ainda, mas basicamente é, decifrar a mitologia pessoal, cada um de nós tem a sua, e interpretá-la à luz da alquimia, a alquimia passa a ser o mapa náutico, o referencial, o arquetípico, a sabedoria do ocidente, com a qual a gente vai lidar, porque tem muitos arquétipos ali, para ampliar os temas da pessoa, e essa mitologia pessoal, está ancorada num tripé, o primeiro pé, é o nome da pessoa, todo nome envolve um sigilo, para ser bem simples, o meu nome Paulo, significa pequeno, meu pai me deu esse nome, em homenagem a um padre, de quem ele gostava muito, que era quando meu pai era criança, era a coroinha desse padre, que era um parente dele, um primo dele, então quando ele me falou, que me deu o nome por conta disso, está muito bem, ele me explicou, só que ao estudar Paulo, Paulo em latim pequeno, eu fui parar em Paulo Apóstolo, que caiu lá, com aquela visão fabulosa, lá na estrada para Damasco, ele se converte ao cristianismo ali, todo cristianismo, que nós temos aqui, é um paulismo, é Paulo que vai escrever as cartas, aos tessalonicenses, aos coríntios, aos filipenses, organizando e doutrinando, aquilo que seria um dharma cristão, organizando as comunidades cristãs, em nome do Cristo, em nome do amor, que ele viu, ele ouviu, ele foi abrasado, ficou cego, depois de três dias, cai em escamas dos olhos dele, ele passa a enxergar, e aí eu entendi um pouco mais, o significado do meu nome, porque o importante é ser pequeno, quanto menor, quanto mais pequeno, eu estiver, mais eu estou podendo receber, todas as vezes, que eu saio da minha condição de pequeno, e começo a me envaidecer de mim, pronto, já estou errando, fazendo bobagem, então para ser um bom curador, tem que ser mestre, e o que é ser mestre? É ser pequeno, é servir, é estar junto, clínica, então esse é um ponto, da mitologia pessoal, o outro é o mapa, acabamos de falar, então se o nome nos leva a uma ancestralidade, ela passa agora a ser atualizada pela experiência biográfica, a nossa experiência de vida, e toda ela é o mapa, inclusive com o trânsito, que as coisas, você nasce, recolhe aquele mapa, mas os planetas continuam, então qual é o trânsito de hoje, como é que estão os planetas, em relação ao meu mapa natal, e o terceiro pé desse tripé, é de todos os três, o fundamental, para que você encontre um sentido na vida, porque se o nome fala da ancestralidade, o mapa é do aqui e do agora, o terceiro pé são seus sonhos de vida, siga seus sonhos onde quer que eles vão, dá um sentido para isso tudo, não sei se a vida tem sentido, mas é bom você encontrar o seu, porque no momento que você se encontra, você se renova, você se cura, você se resgata, você passa a cantar com a música das esferas, é, o canto é o seguinte Samuel, é cara de palminha, como eu disse, fazer aqui um canto, mas eu acho que eu preciso deixar isso como uma, vamos dizer assim, não é preocupação com a qualidade da voz, é mais uma preocupação em deixar algo, que foi para mim muito importante, porque esse canto veio de uma experiência com ayahuasca, eu estava fazendo uma experiência solitária, em minha casa, e tive ali uma experiência, parei debaixo de um pé de floripondio, aquela trombeta de ancho, a datura, e ali debaixo dela eu tive umas visões, umas admirações que a ayahuasca propicia, e as tantas, tomei um susto, havia um índio olhando para mim, muito bravo, mas não era uma braveza, ele não estava bravo comigo, ele tinha um índio cara feio, mas ao mesmo tempo, era uma coisa amorosa, era bravo, mas era amoroso, bom, mal sabia eu, que depois que passar do trabalho, eu fosse chamado a pegar uma caneta, eu uso muito grafite, lápis, e eu escrevi um hino, e aí eu acabei dando o nome de hino, a Oxóssi, porque eu não sou da Umbanda não, mas eu vi um índio lá no quintal da minha casa, eu falei, deve ser o Oxóssi, o índio guerreiro, ainda mais que isso foi concebido em janeiro, de 2006, então era, até acho que era o mês de Oxóssi mesmo, fevereiro, 2 de fevereiro, e o manjá, acho que em janeiro é Oxóssi, se eu estiver enganado, me perdoe, mas acho que é isso mesmo, então chama-se Reino de Oxóssi, o nome do hino, que eu vou fazer a ousadia, de cantar aqui agora, mas o mais importante, são as palavras, do que a voz que lhes canta, Penetrei Reino de Oxóssi, dentro de meu coração, avancei por densas matas, no emaranho do cipó, avancei por densas matas, por raízes seculares, do jaguar, calcei as patas, da coruja, o olho só, e cheguei em plena festa, a aldeia de meus pares, e cheguei em plena festa, a aldeia de meus pares, índio chefe, pai guerreiro, de pronto me recebeu, Deu-me a planta das chibatas, com rigor, amor sem dó, descobri-me por inteiro, hoje já sei quem sou eu, descobri-me por inteiro, hoje já sei quem sou eu, visitei mundos estranhos, consciências todas elas, realidades candidatas, peças de um só dominó, infinitos os rebanhos, com pastores nas janelas, infinitos os rebanhos, com pastores nas janelas, mas voltei pro meu estado, pisei firme, pés no chão, agradeci ao pai das matas, por saber que o ego é pó, e que a alma é o vislumbrado, transcendente dimensão, e que a alma é o vislumbrado, transcendente dimensão, pra deixar este bailado, peço ao pai a permissão, ele diz, e a hora é exata, volta lá, desata os nós, a saída está ao lado, é só fechar porte ilusão, a saída está ao lado, é só fechar porte ilusão, é isso aí Samuel, foi essa a música que veio, Samuel, você deve ter alguma coisa mágica aí, que além de você ser um xamã poderoso, também um homem do tambor, conseguiu fazer com que eu cantasse aqui, você consegue algumas coisas, que eu acho que pouca gente consegue fazer comigo, mas enfim, aí, tendo feito esse canto, ainda dentro daquilo que a gente fala sobre a cura, sobre as artes, eu queria deixar aqui uma mensagem, que é uma poesia, que será lida, na verdade são dois sonetos, encadeados, um no outro, chama-se Doença e Cura, porque isso aqui é uma imagem também, que me veio numa miração, com a Ayahuasca, que me dá ideia, do que seria um processo xamânico de cura, então eu quero que o pessoal aí, que está nos vendo, imagine a seguinte circunstância, um paciente, que sempre é um desafio, e olha que alguns bem complexos, tem pacientes e pacientes, tem aqueles que são verdadeiramente muralhas, a serem transpostas, e imagine então alguém que venha, com uma questão muito delicada, muito, não todo mundo é essa muralha, mas alguns são ainda mais, porque elas são fechadas, como é que se fala, eras, com espinho, é impenetrável aquele mundo, e o xamã precisa chegar lá, aí o xamã escuta lá, o chamado, aquela alma que sofre, que está dolorosamente sofrendo ali, como se fosse o canto de pássaros, e ele precisa acessar, como é que ele faz? É o voo xamânico, e no momento que ele chega lá, nesse ninho de pássaros, ele vai fazer aquilo que é o ato xamânico, a cura, a cura, olha, pode ser uma coisa, ela é muito simples, aliás, a palavra asclepio, pai da medicina, o que significa asclepio? O bom e o simples, portanto, o mais importante é que o médico não se esqueça disso, no seu caminho, no seu voto de fé, de profissão, que nunca se aparte da sua promessa de ser simples, e da sua bondade, no sentido de querer verdadeiramente, por compaixão, ajudar a alma sofredora, lamentavelmente, a medicina de hoje está completamente distante desses princípios, quanto mais simples, melhor o médico, e a bondade é um exercício, a gente tem que estar pedindo isso em oração até, para que a gente possa encontrar, acessar a bondade nesse nível, no nível de poder, a partir dela, estabelecer maravilhas terapêuticas, então é isso que eu vou ler aqui agora, é um soneto chamado Doença e Cura, primeiro eu vou ler a doença, em seguida a cura, porque no momento que a cura se processa, ela pode ser milagrosa, instantânea, imediata, a gente sabe de milagres aí, na história da humanidade, não só os feitos lá, citados no evangelho, dos milagres de Jesus, mas existem outros aí, amildemente citados, eu não sei o que é um milagre, o milagre para mim é ainda uma coisa natural, não é nada fora da natureza, é que nós não compreendemos o processo, entende? Então a gente fala, ah, é um milagre, mas não tem nada de sobrenatural no milagre não, de sobrenatural tem o fato que assusta, que impressiona pela sua raridade, agora essa cura pode ser então instantânea, como ela pode ser a partir dali, que ela comece, e leve uma vida inteira para se fazer, ou que ela possa ainda se perpetuar, no seu processo de cura, por várias vidas, mas é isso aqui que será lido, então vamos lá, A Doença, são os sonetos, também compostos depois de experiência com a Ayahuasca, A Doença, havia uma mandala só de espinhos, tornando intransponível um coração, um castelo indevassável, um só porão, masmorras, calabouço e descaminhos, chamou-se logo um médico artesão, quiçá pudesse salvar os passarinhos, que presos na mandala em seus ninhos, gritavam por socorro em solidão, seu nome, Paracelso, o alquimista, astrólogo avelar, sagrado archote, que se acercou do doente ao pé do leito, palpou, sentiu, examinou-lhe a vista, e num só gesto, um estalo, um piparote, alterou-lhe o fulcral padrão defeito, alterou-lhe o fulcral padrão defeito, agora vem a cura, então, acessou o DNA, aí, transforma o DNA, a cura, abriu-se então o buquê, mandala em flores, espinhos recolheram-se o castelo, que antes era frio, fosse um só flagelo, pela primeira vez deixou suas dores, e majestoso ergueu-se, incrível e belo, crescendo em fortaleza de altas torres, seus muros tão cinzentos, ora em cores, e os pássaros cantando um sol e belo, um hino à liberdade, a cura em festa, seus ninhos enfeitados de primícias, de acássias em prelúdio em pleno gozo, o médico beijou do enfermo a testa, ganhou dele um sorriso esperançoso, e foi-se, ora, a mandala eram delícias. Então é isso, mais ou menos, que eu entendo que seja um processo de cura, essa é a imagem, é você chegar lá no lugar que é inóspito, indevassável, mas que por meio do amor, da compaixão, da bondade, da simplicidade, você encontra o caminho, e o caminho xamânico é isso, é sempre um voo, de buscar aquela alma que está lá nas trevas, e trazê-la, resgatá-la, para que ela se reconecte com a sua própria essência, que é essencialmente divina, e com isso que vem a cura. E muda tudo, o que era feio vira lindo, o que era trevoso vira luminoso, o que era doença vira saúde. Gostou da palestra? Se você chegou até aqui, provavelmente sim. Sou Samuel Souza de Paula, e idealizador do Xamãs Conet, Congresso Internacional de Xamanismo na Internet, e autor do livro Práticas Bioxamânicas, Despertar das Capacidades Interiores. E é uma alegria saber que está prestigiando este evento, onde grandes condutores xamânicos compartilham as melhores práticas para o reconhecimento do seu poder pessoal, manter melhores relacionamentos, desenvolver sua espiritualidade, e ampliar sua consciência com dicas, jornadas, segredos, e um conteúdo imperdível. Deseja apoiar e se beneficiar ainda mais com este projeto? Acesse o site xamãsconet.com.br e informe-se que as melhores energias cheguem até você. Arro, mentaco e o yasi por todas as nossas relações. Acesse o site